Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão, né? Pra quem não sabe, esse daqui é o Projeto CG Zero E aqui, mas não é o caso Rapaziada, como tirar a folga do tanque de combustível da sua moto? Olha só, muita gente anda com tanque de combustível desse jeito, ó Jurandir, por que tem essa folga, Jurandir? Eu queria tirar da minha também Então fica até o final do vídeo que eu vou lhe mostrar É bem simples É mamão com açúcar, chumelzinho na chupeta Simples, rápido e fácil, certo? Bora tirar aqui, ó Você vai... Ah, outro detalhe que essa folga causa Na trepidação, né? Da rua, né? Tipo assim, dos paralelipípedos, né? Que a galera chama aqueles calçamentos, né? Eu chamo o Rua de Pedra, pronto, certo? Aí, ó, o que que acontece? Nessa trepidação aqui, ó Faz isso, ó O que que acontece? Muito comum a galera tá se mal dizendo Que as laterais ficam quebrando muito esse pino aqui, ó Esse pino aqui Por quê? Porque quando o tanque movimenta, ó Ele força o pé desse encaixezinho aqui, ó Deixa eu ligar aqui a luz pra vocês verem Esse encaixezinho aqui, ó Esse pino, certo? E nesse movimento que ele faz, ó Ele vai balançando, balançando Até quebrar esse pino aqui Por isso Ah, Janinha, mas é porque o parafuso aqui tá afogado Não, senhor Você pode apertar, por quê? Esse parafuso aqui, ele tem uma bucha Uma ruela bucha, certo? Mesmo que você aperte, ele não vai É... Dá pressão, ó Aqui, ó Ele tem uma bucha, ó Certo? Ele não vai dar pressão Ah, Janinha, eu posso diminuir a bucha? Não é legal, pessoal Por quê? Essa bucha já é feita pra caber essa... Essa borracha aqui Né? Pra ela ter, né? Uma... Vamos dizer, uma proteção do tanque Pra ela não encostar aqui no chassi Até no entanto que ela tem outra proteçãozinha aqui, né? Mas aqui, olha só como é que eu vou fazer Pessoal, pra quem não sabe bem aqui, ó Tá vendo esses roletezinhos tipo borracha? Olha ali, ó Ó Ele aqui, ó Certo? Olha ali, ó Pera aí, deixa eu te desfocar de novo Olha aí, ó É aqui onde tá a borracha Onde tá a folga, rapaziada Olha só o que que eu vou fazer Vou tirar o tanque Certo? Tiro o tanque dela aqui, ó Simples Não tem nada de difícil Principalmente quando o tanque tá vazio Você vai pegar um pedaço de borracha de câmara de ar E vai fazer isso, ó Aqui, ó Tirei uma tirazinha Aí o que que eu vou fazer? Eu tiro ele aqui fora do lugar Pego uma cola, certo? E vou passar aqui nele todo aqui, ó Ó Certo? Aí agora eu venho aqui, ó E eu passo aqui em arredor dele, ó Certo? Aqui, ó Ó, aqui, ó Olha só Como é simples, rápido e fácil Olha aí Simples assim, pessoal Ó Agora só esperar eu colar Prontinho Né? Já secou Agora eu venho aqui, ó Coloquei aqui Pronto, ó Simplesmente isso Do outro lado você faz do mesmo jeito, ó Do outro lado também tem a borrachinha também Todos os tanques tem essas borrachinhas pra calçar, certo? Então você vai fazer em todos os dois Aqui, outro pedacinho aqui, ó Pronto, ó Tcharam! Já tá no ponto Agora só venho aqui, ó Do outro lado aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Né? Aqui, ó Coloquei aqui do outro lado Só pra vocês verem aqui, ó Onde é que ele fica, ó Fica bem aqui Agora vamos só colocar o tanque E vocês vão ver a diferença que vai dar agora Pra vocês verem como acaba toda aquela folga lá Que vocês viram no tanque, ó Aqui, ó Aqui, rapaziada Vamos colocar lá Aqui, ó Vocês já percebem, ó Ó, a folga sumiu, ó E é porque eu não botei o parafuso aqui ainda Ó Quando eu colocar aqui o parafuso aqui A parte de trás aqui Prender ele Pronto, deixa eu só colocar aqui Vou mostrar o resultado pra vocês É bem simples, ó Só um pedacinho de borracha de câmara de ar Pronto Prontinho aqui, ó Apertadinho Agora, olha só o resultado, rapaziada Olha aí o resultado agora, ó Olha só, ó Cadê a folga, ó? Ó, mexe a moto toda, ó Mas não mexe só o tanque, ó Olha aí, deixa eu segurar aqui a moto, ó Ó Ficou o jogo normal Normal Ele não pode ficar sacudindo De um lado e outro como não tava Certo? Se gostou, ó Peça aquele likezão pra fortalecer o canal Se você já é inscrito, sim Ó, muito obrigado por estar sempre acompanhando O canal Júnior de Mota Porque tudo só mais você encontra aqui Pessoal Me engasguei um pouquinho Porque Eu acho que eu tenho que beber água Beleza? Ó Ativa o sininho Porque assim você vai estar recebendo Os conteúdos daqui do canal Júnior de Mota Todos os dias Meio dia e seis horas, rapaziada Às vezes atrasa um pouquinho Mas sai sempre, rapaziada Até o próximo vídeo, viu? Ó Topzona Ainda vamos pra O polimento ainda, viu?